Todo de lata, não é igual o chevette de alguém aí, ó, todo de fibra de carbono. Aê, mano, nossa, isso vai ser legal de ver, hein? Salve, Curveiros, firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curva 1. Estou hoje no autódromo de Interlagos, vários carros animais acelerando hoje, portanto, se inscreve no canal pra você acompanhar todos os carros preparados que eu mostro. Tenho bastante carro também preparado, bacana, que eu mostro passo a passo dos projetos pra vocês. Então, seja bem-vindo aqui ao canal Curva 1. Vamos começar hoje aqui, ó, nesse line-up muito animal de... Mano, cara, isso aqui é a coisa mais gostosa do mundo, né? Quem nunca veio aqui pra Interlagos, curtiu uma arrancada, eles têm que vir. Agora tá rolando drag e mais tarde vai rolar evento da área 011. E começando essa linha aqui, essa line-up com o opalão brabíssimo do Favela. O Favela aí que é um dos pilotos aí que andam há anos e anos aqui na Interlagos, né? Esse opalão aqui é brabíssimo. Já foi até pro Armagedon, esse carro aqui, né? Foi correr lá no Armagedon. Eu estava lá em Curitiba. E agora ele tá aqui em Interlagos pra fazer a primeira puxada da linha. Logo atrás, Chevette Tubarão Preto. Esse carro aqui é muito bom. É um carro que eu já vi andando antes. E sempre faz muito bonito. Logo aqui atrás, ó, Golzão. Olha o detalhe do carro do cara, velho. Você analisa? O carro é realmente, tipo assim, são detalhes assim que fazem a diferença. Isso que eu acho tão legal num carro de arrancada. Não é só um carro com força, não é só pra andar rápido. Não, o cara se preocupou em achar esse logotipo do Zaldi, tração quadro, pra botar aqui no Golzão. Isso é muito da hora, né? Quer ganhar essa caravan sensacional? 4.1, 6 cilindros turbo injetado na FT450 com o azul do Camaro RS-SS. Tudo novo, freio, suspensão, transmissão e câmbio de stock car. Acesse o link, sorteiocaravanturbo.com, que está na descrição do vídeo. E compre seus números. E esse carro aqui de quem que é? É seu esse aqui? É meu. Parabéns. Obrigado. Eu adorei o que você fez lá na grade, lá na frente. Que detalhe bacana, velho. Você viu o detalhezinho? Muito bacana. E a original da S6, hein? Original da S6. Olha só. Ousado, hein? Ousado. E o pior é que o nosso próximo vem 5 cilindros. Espera aí. Verdade? Verdade. Vai montar um Golzão 5 cilindros, traçando as 4. Eu quero ver isso. Esse aí vai ter logo, logo. Mas nesse meio tempo, vamos falar do 4 aqui, né? Esse carro aqui, você montou ele faz quanto tempo? Esse carro tem mais ou menos um ano e meio. Foi montado lá na Elite Motorsports. Eles fizeram toda a parte de 4x4 lá e fechamento. E o que aconteceu? Foi um carrinho mil e nove. Não é nem motorzão. Estamos começando com ele. Porque fazia muito tempo que eu não andava. Isso não dá por isso que eu pegar a mão. Então tá um pouquinho mais forte. Mas já dá pra brincar bastante, né? É uma delícia. Quanto vem de tempo aqui? Cara, o melhor tempo dele foi 6,2. 6,2? 6,2. Cara, é rápido, hein? Pulando de um quadro. Olha que animal esse interior aqui, ó. Sensacional, né? Mano, muito louco. O carro aí fazendo 6 baixo, tração nas 4. Com pouca potência. Pouca. 500 cavalinhos. Olha só. No meio de arrancada, 500 cavalos é pra começar. Não é verdade? É verdade. Os outros que são montados também, o branco, né? Do Anselmo. E o Red Demon. Vem pra 700, 800 cavalos. Caraca. Então isso aqui é o mais... É o começo, né? É o primeiro. A gente diz, né? Tem que entrar pelo menos no ponto zero. Da hora. Isso é o ponto zero da linha. Da hora é demais. Qual que é o seu nome? Virgílio. Como? Virgílio. Virgílio, prazer. Prazer. Tamo junto. Obrigado aí. E parabéns pela máquina. Virgílio aí com todo o carinho aí. Toda... Olha só que animal que ele fez. Olha os detalhes. Pegou o emblema 4 do um Audi S6 e colocou no gol dele. Animal demais. E detalhe, todo de lata. Não é igual o chevette de alguém aí, ó. Todo de fibra de carbono. Ixi. Olha lá, polêmica, hein? Polêmica. O moleque é ladrão, ó. É, o moleque é malandro. O chevette já é leve. Ele vai aliviar mais ainda? Não vai sair voando, hein? Da hora. Vai alinhar os dois? Ele quer andar junto. Eu tô sem rir, né? Hã? Pera aí, pera aí. Deixa eu dar a lenda. Eu conheço, eu conheço. Me escalou hoje ali, ó. Eu tava de boa na minha. Veio e falou, vamos? Vamos. Pode vir, pode ir pra outro lado. Bora, vamos na embriagem. Não, pode ver a mão. Olha lá. Faz o UFC aí, UFC. Não, UFC, ó. Olha lá, olha lá. Aê, mano. Nossa, isso vai ser legal de ver, hein? E aí, Curveiros, quem que vai levar essa aí, ó? Golzão 4x4, 4 ou chevetão aqui, ó. Vamos falar do chevette agora. Vamos ver o que o carro tem. Fala pra mim o que o carro tem aqui. Ah, esse é simplesinho. Simplesinho? É. Simplesinho. Os dois foram cruzados. Estão biela forjada, o campo forjado. Prendeu grande e pau. E uma turbina relativamente, né? Não é aquelas turbinas... Tá vinte e sardinha. Não é aquelas turbinas gigantescas, né? Não, não. Cara, o carro é animal. É o simples que funciona. Simples que funciona. Entra na casa de quantos segundos? Ele faz 6x4. 6x4. Então são dois carros de 6 segundos baixos. É. Façam suas apostas. Eu vou... Põe ele pra ter melo, Farol. É isso que eu gosto, mano. Valeu. Tamo junto. Vamos ver essa puxada. Eita, nós. Chevette Tubarão Preto na pista. Aí sim. Olha que coisa mais linda. Valeu, mais linda. Tá aí, ó. Voltando de... É? Bonito de ver a traseira desse carro, ó. Nossa. 6x6, cara. 6x6, mano. 6x6, mano. 6x6, muito rápido o carro, velho. Muito rápido. Que animal. Esse cara é chevetero, curveiro, hein. Porque você vê que ele sai com tudo. Ele não tem controlezinho que vem... Não. Sai com tudo pra... Joga, pô. Pneu. E... Você vê como o carro larga bem, cara? Muito rápido. Ó quem tá vindo aí, ó. Mais um 4x4 da Elite. 5x6, mano. Nossa senhora, que brilhante foi esse. Nossa senhora, que brilhante foi esse. Ele deu uma abortada no meio. Aí parece que ele engatou a terceira e foi de novo. Sentiu uma leve falhadinha ali, tá? Pelos meus cálculos aqui. Meu sentido aranha sentiu isso. Não sei. Mas foi aí, ó. 8x3, empuxado. Caraca, mano. Tomei uma borrachada no olho aqui. Tomei uma borrachada aqui, ó, no olho, velho. Caraca, mano. Sorte que bateu nos meus cílios. Parece que abriu o capô ali. Caraca, velho. Abriu o capô. 7x1 no final da reta, abriu o capô. Aí sim. Brabíssimo. 7x0. Chevette, meu. Chevette. Olha esse aqui que é animal. Você já viu um Chevette tubarão de fibra de carbono? Olha só. Animal demais. E aparentemente aí não fez nada no carro, né? Tinha aberto o capô mesmo aquela hora? E não fez nada. Ah, pegou aqui. Olha aí que dó. Dentro. Mas por sorte não quebrou o para-brisa, né? Chevette tá desafiando o gol, hein? Ih! Parece que não tá mais ligando o gol. Três minutos para o gol conseguir ligar. Olha lá, vai pegar no tranco. Olha lá, vai pegar no tranco. O menor tentando dar um tranco aí no carro. Olha lá, o Chevette desligou agora. Três minutos. Cara, esse momento tá tenso, cara. Momento de tensão absurda aqui atrás. Eles imaginam o que o dono do gol ali, o piloto do gol, tá pensando, cara. Que loucura, cara. Olha lá, eles vão tentar de ré. Olha só, equipe de peso, fazendo o gol, tentar pegar no tranco. Manda a vibração aí, galera. Pelo amor, meu Deus. Tempo no vagar, fechando 1 minuto e 47 segundos para perder para o dado de gol, ó. Nossa, 1 minuto e meio agora para o gol apresentar aqui na linha, hein? Tenso, tenso. Tá muito tenso aqui, tá tenso. Olha lá, rolo para vocês que eu tenho mais alisão da lista 11 aqui para vocês, hein? Aí eu gostei. Olha lá, ligou. Olha uma salva de palmas aí, ó. Vai lá ter palmas. Valendo em salve, estou na posição. Vai ser cocheiro. Bora lá, bora lá. Pode botar o que eu quiser dar para o óbito. Bem louca, que você não está na posição. Ah, vai ser legal essa puxada, hein? Atenção, pessoal, aqui, ó. Atrás do botão, vamos passar o botão. Olha o público, olha o público. Parou, parou, todo mundo para trás. Eita nóis. Por favor, todo mundo para trás. Eita nóis. Por favor. Tem que ter entrado no pré-stage, galera. Tem que ser desclassificado. O pré-stage, pois, na mão do carro está desclassificado. Indiferente, já tinha entrado sete segundos, melhor? Só pode pedir o tempo antes de entrar no pré-stage. Lembrando que a regra de lista é, só pode pedir os 3 minutos se o carro não estiver no pre-stage Ok? A partir do momento que ele entrou no pre-stage não tem mais 3 minutos Quer dizer que o carro está pronto Gol ganhou Beleza? Lembrando outra regra, estar no pre-stage não pode pôr a mão Puta merda cara, dá pra acreditar nisso? Dá pra acreditar nisso? Caraca velho Pessoal, por favor, agora vamos liberar aqui um pouco de frente a posição que ele estava no lugar Vamos lá pessoal, por favor, vamos liberando a cabeceira de pista Eu peço a atenção aí de todo mundo, liberando a cabeceira de pista Vamos lá, por favor Então a gente não vai dar continuidade no evento Pessoal, pra trás do gradil, por favor Pra trás do gradil Caraca, eu queria ter visto essa acelerada Pessoal, por favor, libera aí a passagem Libera aí É por isso Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Atenção com a bela e atenção com o Stella Nossa senhora O que foi isso? Esse foi o duelo mais Com emoção Sem velocidade que eu já vi na minha vida Se você quiser ver um duelo Com muita emoção, sem velocidade Basta você clicar aqui Pra você ver 1K Não é 1.0 Ele é 0.5 Contra uma bis na pista de arrancada Assista esse vídeo Chevetão Preto alinhou E agora 3 minutos Pro desafiante Primeira puxada quebrou o diferencial Arrumamos o dia inteiro Não deu certo Agora tá só na dianteira Só na dianteira Diferencial traseiro tá servindo pra nada Nesse Vamos lá Vamos lá Arrumas Olha os cheveteiros, tudo cheveteiro, tudo cheveteiro, olha lá, olha lá, tudo cheveteiro, olha lá, chamando o Zoom aí, olha os curveiros, os curveiros, tudo cheveteiro, tá aí os curveiros, eu espero que você tenha curtido bastante esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o que ele vai, participa do sorteio da cara, pra você poder ganhar, o melhor cara pra ganhar, link na descrição do vídeo, boa sorte a todos, tamo junto.